Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 eu não fui na rua Eles tão fora dentro, tão fora dentro Ok, eu tô chegando no E Ok, eu tô chegando no E Vem no P Ok, espalha, espalha Espalha, espalha, espalha Espalha, 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 espalha 3, 2, 1, vem tipo no E Vem tipo no E Vem tipo no E Vem no P Eu tô brigando fora, calma, tenho Tô fazendo no E Tenta que acabeba, eu vou terminar aqui eu volto pra você Eu não penso na Marina assumption Ok, vou pensar Vope, p ilsa, p i Vope, p i Vope, p i Volto pra você Cor na rapaziada da frente Eu não pensava Alguém fica jogando mais se aproxima Eu não penso Eu não penso Onde você tá VT what you Assim Onde você tá Onde Você tá? Eu não tô fazendo isso Cutica que couro. Vim puxando o pininha Vim puxando o pininha ok ano puê agora ano p, comece ano puê comece ano puê nespign me acha pre senção me acha, ano puê ano puê ano puê ano puê ano puê, vena pra cá agora vena pra cá por debaixo do reargate, embaixo do reargate, embaixo do reargate eu tô no SW no reargate ok ok vamos atrás agora, vamos atrás Onde você ainda ta, onde está onde você também ok ano puê ano puê ano ano puê ano puê ano cuê ok ok eu tô no seués to no seués, olha pô, l m, olha pra ele, olha pra announ ór maигa olha pra 나 rua vem andar, vem andar vem andar vem andar, vem andar, vem andar quem é isso tib é isso, размina dada, vem dada, vem devices Eu tô encaixando agora, eu tô encaixando Abba southwestern De novo não parece 15 Ana pn. Eu tô caetando pro s, tá, tem um grupo de mania, eu vou cuidar deles aqui, só segurar ele. Ok, roda aqui agora, começa a andar pn. Ana pn é do Realgate, essa é do Realgate. Esse era o Hellgate Eu não vou parar até agora Começa a andar por aí Começa a andar por aí Tem uma externa pra você jogar não? Tem ou não tem? Ok, ok Vem no P, vem no P, vem no P Vem no P na rua Ok, eu não peino agora Eu não peino, eu não peino Eu não peino, eu não peino Começa a andar por stab Não sei, eu não peino agora Vem no P, vem no P, vem no P Olha o LPC Você não peina, você não peina Espalha Olha o LPC Cadê você? Vem no P, vems Acabar de montar Nas rapazer Quem usa o LPC Vem no Pese Encara de montar Men na parte Pura na frente Nã ábana na frente Vem no PC, continua andando Continua andando Continua andando Continua andando Vem no PC agora Vem no PC, vai ter um putzinha Vai ter um putzinha Começa a passar, comece a passar Começa a passar a putzinha Azul, ajuda, pincel na frente Começa a passar a putzinha Começa a passar a putzinha Passa mais, anda mais PC Anda mais, anda mais Ok, olha o pendavo agora Vai cindir Anda o pendavo, anda o pendavo 3, 2, 1, Diba 2, 2, 1, Diba Covid-19 Baie messi Volta o PC Volta o PC Volta o PC Passa a putzinha Passa a putzinha Passa a putzinha E segura aqui, passa a putzinha Faça com a segura, faça com a segura Você tá na merced, Beteja Ok, muda aqui agora, muda aqui Olha pra andar, olha pra andar, olha pra andar Olha pra ponte, olha pra ponte, olha pra ponte Não entrando, não entrando, sem medo, sem medo, sem medo 3, 2, 1 Endado agora, endado, endado, na ponte Na ponte, na ponte, na ponte Meu Deus, só rir, Rita isso e bota pra ponte Bota pra ponte, bota pra ponte Cura na frente, cura na frente Ok, ok, comece a andar pra c Comece a andar pra c Comece a andar pra c Comece a andar pra ponte, cura na frente Comece a andar pra ... Eu tô no tsping, eu tô nesse tsping Tô no tspara,例 do tspara, para de correr Olha pra esse, Olha pra esse, prepara, 3,2,1, Veinho no less, Voy no less NDA agora no less, Deep less, Deep less, Deep less, other than this, other than its Drop down, Drop down e vai catar peen white, Drop up down e vai catar peen, Super natural Comece catar peen agora, Camin culo no peen, by guysa mom tryna peen NãoS tão frio solduo, nãoS cata peen, anda mais peen nada agora Andam mais peen nada, andam mais peen nada, Andam mais peen nada E andam peen na rua, andam peen na rua, andam peen na monta E andam peen na monta, Vence na gente, Vence na gente Ok, Comece a novo peen agora, Comece a novo peen, Mais peen mais peen a definição Não, 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 ainda não. Não, 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 ainda não. Não, ainda não. Não, ainda não fazendo называется. O que você passa meu est verg sp? 3, 2, 1 1, 2 Não coloque! Ok ok, acabei de rir aher Em casa behavior Algo em상era Você В Bandurabu Quasem A Guardia Começam a Anopen Oswalda olhe o pene de vocês olhe o pene e prepara 3,2,1 venen apene em мощas limpene 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 również limpene limpe os caras são cátceis cárbaco ficam muito atrás de mim ganho num penado agora ganho num penado nunca ganho num prison o AHI jewelry Pul Cyril se estáee para de correr não guarda